Música Além da competição de profissões, a WorldSkills tem alguns eventos paralelos. Um deles é o programa de conferências que reúne líderes da indústria, do governo e parceiros da área de educação. O assunto principal, claro, é o futuro da educação profissional. Música Olha, nós procuramos organizar um programa de classe mundial para apresentar uma visão integrada sobre várias óticas de temas ligados à inovação e políticas em educação profissional. Música Esse momento aqui é extremamente importante, porque com certeza enaltece exatamente a importância, sim, de debater esse assunto e fazer com que, de fato, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, haja essa preocupação em qualificar a formação profissional que as pessoas possam, com isso, naturalmente, serem melhor reconhecidas no mercado de trabalho. A conferência, ela traz a oportunidade também de se fazer intercâmbio e trocar experiências com outros países que aqui estão presentes e com outras agências e organizações de outros países, que têm a educação profissional também como prioridade e outros que precisam desenvolver ainda mais a educação profissional. Música Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre a WorldSkills 2015. Escolha carreira, escolha sucesso! Música 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 Música